Bye, olha um cavalinho pra vender Por que não comprar pra você? Que cavalo lindo vou querer? Em casa toda caga, caga em todo lugar Eu tô pisando toda hora em vários roubozinhos Esse cavalo tá meio estranho, olhando pra mim De pé o cavalo tá roubando comida Não acredito nisso, desce daí cavalão Vai, vai, olha lá, pegou sua mota E tá andando nela esse cavalo é doidão Cavalo é doidão, dão, dão, dão Cavalo é doidão, dão, dão, dão Cavalo vem a cá, para de bagunçar Meu pai já desmaiou com toda essa situação Casa toda suja, roubou as comidas E pra piorar pego a moto do papai, então Desce dela então, tão, tão, tão Desce dela então, tão, tão, tão Desce dela então, tão, tão Nossa, eu não tô nem acreditando Ainda bem que minha moça tá aqui inteira Se eu soubesse que aquele cavalo sabia fazer tudo isso Nunca que eu tinha comprado Aquele cavalo tá me dando é prejuízo Cagando em tudo, cagando no chão Tá comendo todas as minhas comidas Pelo amor de Deus Eu sou muito velho Tá roxo NOOOOOO Tão, 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 tão Pelo amor de Deus Obrigado.